Oi pessoal, no último vídeo eu acabei esquecendo de mostrar para vocês como que alterava o idioma no Mega Drive Mini japonês Olha só, vocês podem ver aqui, todos os jogos estão com as capas japonesas e escrito em japonês E onde que mostra o nome do console está escrito Mega Drive Por exemplo, aqui no Comic Zone está escrito Mega Drive, no Puyo Puyo está escrito Mega Drive também E aí, como que a gente faz para alterar o idioma para inglês ou para outro idioma? Vocês podem ver que tem um menu aqui em cima em vermelho Só se você subir direto no lado esquerdo, na parte de cima, fica brilhando em amarelo aqui A gente vai apertar o botão A, nesse botão A vai ter essa configuração, esse menu O segundo menu é a linguagem, o segundo item Aí você aperta o A nesse segundo item O primeiro idioma é o japonês O segundo idioma é o inglês Vamos apertar aqui para ver, olha só, está tudo em inglês E aqui vocês podem ver o screen, que você pode deixar original Ou pode deixar estendido Vamos deixar original Os wallpapers Esse aqui é o wallpaper do Sonic que veio lá Que é o original que vem Esse aqui que é um fundo mais neutro, digamos assim E aqui um fundo preto Vou colocar esse fundo mais neutro porque a gente não jogou nele Coloquei aqui E aqui tem os créditos e as notícias e tal Agora vamos voltar para o menu Olha só que interessante Agora não está escrito mais Mega Drive Está escrito Genesis E as capas também foram alteradas Você pode ver aqui que está escrito Space Hair E está escrito Genesis em cima O Ghost in Goblins Os Ghost in Ghost também está escrito Genesis em cima Golden Axe também E com a capa ocidental Todos os jogos com as capas ocidentais Tirando os jogos que não foram lançados no ocidente Como esse aqui Como por exemplo O Puyo 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 que deve estar aqui no lugar O Dr. Robotnik Mas olha o Castlevania Bloodlines E olha que coisa interessante Ontem eu joguei Com para vocês o Street Fighter E vocês sabem que o Street Fighter japonês Ele é diferente da versão de Street Fighter do ocidente Principalmente pelo nome dos chefes Os chefes são trocados O Balrog Que é o boxeador Chama Amy Bison Na versão japonesa E aí eles alteraram Exatamente por causa do Mike Tyson Que é uma referência muito grande Ele já é muito parecido Já com o Mike Tyson E aí por causa disso O Mike Bison virou Balrog O Vega que era o último mestre Virou o espanhol Na versão ocidental E o Vega Que era o Vega na versão japonesa Virou Mr. Bison Agora vamos entrar aqui Olha só E o Ryu E aqui ó Balrog Vega Sagate E Amy Bison Então ele está na configuração Ocidental Com os nomes ocidentais Vou pegar aqui O Bison Vai para a China Para mostrar para vocês Que até o jogo Ele muda de região Olha Perfeito Ah Outra coisa Que eu queria falar para vocês Que eu não sei se é verdade Porque eu não tive coragem ainda De fazer Mas O Mega CD Mini É Se você abrir ele Ele tem uma imagem Do Olha Olha Não sabia que esse golpe Do táxi Aqui da Da Xunli Tirava Esse foguinho Do Bison Então agora Já sei que tira Morreu Então O Mega Drive Mini O Mega Drive Mini não Desculpe O Mega CD Mini Se você abrir ele Com a chave Phillips Ele tem uma imagem Da placa mãe dele Uma foto Olha só o idioma Está em inglês Também Você viu que ele até mudou De região É isso que eu queria mostrar Para vocês E eu não consegui ter coragem De fazer isso Mas é algo Que eu fiquei sabendo E eu queria saber Se alguém já fez isso Se sabe mesmo Se dentro do Mega CD Mini Realmente Tem uma foto Da placa mãe Do Mega CD Eu gostaria muito De saber Por enquanto Ainda não tive coragem De fazer isso O esquema Mais Apelão do mundo Matar o Zangief Desse jeito aqui Bom É só isso mesmo Senão eu vou ficar jogando Aqui E vocês Não vão ter nada Mas Era só mesmo Para falar De como mudava O idioma No Mega Drive Mini Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Eu acho que eu vou perder Aqui Olha Parece uma virada Do Daigo Aqui Do Daocin Em cima de mim Não Hoje não 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 Não